Olha a BMX nova do João! Olha aí! O João tá de BMX! O João vai andar, gente! Vai andar de BMX, galera! Uhul! Vamos lá, Joãozão? Bora! Bora, bora, bora! Bora, Joãozão! BMX! Yeah! Bora lá, vai lá, vai lá que eu vou te filmar! Ô, Joãozinho! O Joãozão ganhou a BMX agora! Vamos lá filmar ele! Uhul! Bora, João! Tá saindo um pulão ali ou não? Sai! Vai! Yeee! Ó! Entendeu? É mais adiantado! Não, você bate! Ó! Vai, vai! Bora lá! Bora lá! Bora lá, vai! Bora! Bora, bora! Por onde você vai? Ó! Vai lá, entra na pista! Pode ir ao contrário aí e sai lá, ó! Aí! Desce aí, vai lá! Pode ir! Desce ali! Aí, cara! Vou abaixar um pouco esse banco aí! Chega aí! Aí! Vem cá, grande! Aí, cara! Não, pai! Quer abaixar um pouquinho? Tá bom! Só um pouquinho! Porque ele tá um pouco parecendo que vai bater na sua bunda! Rapidaço! Deixa eu abrir pra você! Vem cá, velho! Aí! Fecha ele aí! Pega na ponta aí! Aí! Agora eu te ajudo, vai! Aí! Bora! Ó! Já vai descer aí! Vai lá! Vem lá de cima de novo que eu quero filmar essa parte aqui! Hã? O capacete não tá apertado! Não! Ah, garoto! É isso mesmo! Pera aí que eu vou arrumar a cinta do capacete! Pera aí! Segura aqui, ó! Filmando aí! Aí! Vai filmando aí que eu vou apertar aqui pra nós! Oi, gente! Isso aí, né? Meu pai vai arrumar só um pouquinho! Isso aí, cara! Pra você ficar... Aqui, ó! Mais seguro, né? Meu olho... Consigo olhar pra frente, né? Tá tudo bem regulado aí? Tá! Tá aí! Pera aí! Rapidaço! Vai lá! Agora tá bom! Uhul! Calé, jonsaço! Tá tudo certo aí? Tá tudo certo aí? Começou a chover! Vamos aproveitar os últimos momentos! Bora, Joãozão! Melhorou o Guido? Não! Melhorou? Vai! Vai! Eita! Bora! Vai embora! Lá em cima! Uhul! Vamos embora! Vão embora! Volta lá que a chuva vai parar! Vamos esperar um pouco! Vão embora! Bora descansar! E aí Jô? Jô? Daqui a pouco vai parar de chover. Pegou? E como é que tá o guidom? Tá bom? Então vamos lá. Vou tirar o freio pra você. Pegue ela aí. O que que você tirou pra lá aqui? É? Vai lá, já entra aqui ó, já entra aqui ó. Vai lá. Vai lá que eu vou filmar ó. É, é. Ó o pulo aí Jô, cadê? Olha aí. Que legal. Aí cara. Vi, vi, vi. Vi aquela linha. Vai nessa aí, vai. Aí cara. Vai de novo hein. Vai de novo. Êêêêê. Vai lá Gabi. Vai lá Gabi. Ó o Gabi aí. Tô fumando aqui. O que que aconteceu? Cadê seu cotoveleira? Tô sem. Tô sem por causa que eu machuquei o cotoveleiro de novo. Machucou o cotoveleiro hoje? Uhum. E aí? Você não tinha caído sem cotoveleira e me prometeu que ia andar com? Mas é por causa aqui de baixo que eu não ando. Tem que andar. Senão machuca né Gabi. Vai lá. Ló. Quero filmar você no patins. Bora. Ó. Que isso hein. Nú. Melhorou demais. Vai. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Dava aliando. Podia ter colocado coni na gura. Pai. Vai embora. Vai lá. Vai. Bora Dania. Vai lá. Vai lá. Vai subir. Está andando bem hein. Olha lá. Olha lá. Boa! Bem pra caramba hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. e olha aí o toque em e aí e aí e aí e aí e aí cara vai vai lá Vem aqui, João Vem aqui Vou te pegar Agora vai pra ali Que você desce aquele descidão Vai mais rápido Pode ir Aí Olô Anda Vamos embora, Gab Vai, Bênis Treia pra me ver Vai, Leninha Treia pra me ver Bora, Leninha Vambora O que você quer? Quer ajuda? Vai lá, João Vem Bora, Bora, Bora Bora, Bora Mano, você é na frente Passa por cima Se você conseguir passar por cima, você embala mais Vai embora Isso Aí você pega a descida Vai lá Pra cima Aqui, filho Ô, Gab Vamos andar forte Ô, Rodrigo Bora lá beber água Foi bom? Gostou da sua BMX? Tá bom? Aqui aqui, olha O que você já vai ver Eu. Tá bom? Eu. Eu.